Estamos realizando aqui em Oeiras um pitstop educativo, onde o principal intuito é alertar a população sobre as normas de segurança no trânsito, bem como os usos de equipamentos de segurança que vão fazer com que o condutor tenha mais segurança ao pilotar o veículo, como o uso de capacete, luvas e jaquetas. O intuito principal desse evento, desse pitstop, é alertar a população sobre os perigos de um trânsito não harmônico e trazer com que nós, como pessoas, possamos ser agentes de transformação, fazendo com que cada um de nós, fazendo nossa parte, possamos fazer, assim, do trânsito um lugar mais seguro e harmonioso. É interessante a gente ressaltar que cerca de 90% dos acidentes que acontecem no trânsito são por culpa do condutor. Isso por quê? O mau uso das sinalizações, o uso celular, além de excesso de velocidade. São milhares de pessoas que têm a vida ceifada por conta de um acidente no trânsito. Nós, como empresa, temos o intuito de... Nós, como empresa, temos o intuito principal de fazer com que essas ações tenham um cunho educativo, no intuito de transformar, basicamente, o trânsito mesmo. E a Honda, ela se propõe, até 2050, zerar os acidentes de motocicletas com vítimas fatais. Estou aqui com o seu Chico, ele que faz parte da equipe Honda e vai falar um pouquinho pra gente da importância de um momento como esse. Seu Chico, fala um pouquinho pra gente, né, de como está sendo organizado esse momento e qual a importância desse momento pra toda a nossa população. Bom dia, Camila. Primeiro, é um grande prazer falar com você. Ter você aqui com a gente no nosso evento só enriquece o nosso evento, né? A importância principal desse evento, Camila, é conscientizar a população da questão da segurança no trânsito, né? A organização do trânsito, a segurança individual de cada pessoa, fazer as pessoas compreenderem que o uso do capacete é de fundamental importância e, na hora de um acidente, pode salvar vidas. Então, a gente precisa conscientizar as pessoas. Embora, muitas pessoas já sabem disso, mas não fazem o uso da prática, né? E se faz necessário praticar. Nós temos visto muitos acidentes, inclusive com vítimas fatais na nossa cidade e isso corre por conta da conscientização das pessoas, porque as pessoas não têm a consciência de usar os equipamentos de segurança devidamente, né? E nós precisamos conscientizar a população. Estamos nessa ação conjunta com a Polícia Militar e com a Secretaria de Saúde, passando para a população de ovelhas a conscientização de um trânsito melhor e que, futuramente, nós imaginamos uma cidade melhor organizada e uma sociedade mais consciente. Show! Show!